Uau! Olha! O quê? Vale muito a pena viver! Olha, hoje é o... Já estamos nos últimos dias do ano, né? Hoje é dia 29. 29 de dezembro de 2016. Pois é. Tipo fazer uma retrospectiva de como foi esse ano. Esse ano foi o ano que eu comecei a fazer esse canal. Acho que em maio, já faz uns meses que esse canal nasceu. No início eu tinha poucas ideias, tudo, e ainda devo ter porque, sei lá, às vezes eu penso o que eu poderia por hoje, né? Ou então o que eu poderia fazer amanhã, né? Ou então projetar um vídeo legal, tudo cheio de feitos, todas essas coisas. É, leva um pouco de tempo. Porque não é simples como, por exemplo, falar, expressar alguma coisa, dar uma mensagem, falar de alguém, né? Contar a história de algo, homenagear um ator artista que eu estou assim lá. Tudo isso tem, leva um tempo. Porque eu mesmo que edito meus vídeos. É legal, porque às vezes quando tenho uma ideia, tudo, vou lá e faço. Eu vou deixar uns videozinhos aí do que eu fiz. É claro que tem sites também que ajudam. Eu mesmo vou atrás de tutoriais no próprio YouTube. Tem um monte de gente que explica, porque às vezes você esquece o detalhe. Mas é aqui então, continuando falando sobre uma certa retrospectiva. Bem, durante esses anos as únicas coisas que de repente começaram a fazer sentido, assim, começaram a... Porque a Iliana sai bem mais do que eu. Eu sai pouco. Não porque eu não queira. Eu gosto de criar eventos, essas coisas. Eu gosto de buruca, como vocês devem saber, né? Então eu gosto de eventos. Então, por exemplo, esse ano, 2016, os eventos começaram no final de agosto, início de setembro, né? Nesse tempo. Aí depois passou também um bom tempo, que não tinha nada ainda. Esse ano eu fui pela primeira vez na casa do meu irmão, né? O apartamento do meu irmão foi super gostoso, foi maravilhoso. Foi um momento inesquecível. Eu tive a oportunidade de reunir, estar reunido com a minha família, meu pai, minha madrasta, meus irmãos. Eu vou colocar a foto deles aí e vocês irão conhecer. Eu tenho, né? Pra muitos que perguntam se eu tenho família, eu tenho família. E tô aqui, né? Fazendo mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês curtam. Muitos vídeos virão. É como agora, né? Agora acabei de almoçar. Sabe, eu sempre imaginei colocar uma câmera numa forma que as pessoas enxergassem o que eu vejo. Ou o que eu escutasse. Por exemplo, aqui essa fraqueia, às vezes ela faz barulho. Aí eu tô tão acostumado que nem percebem esse barulho. Eu também não sei se vocês ouvem, porque o microfone pode ser tão sensível a ponto de vocês ouvirem esse barulho. Mas tinha época que era pior. Tinha época que os aparelhos... Um aparelho digno da respiração de Darth Vader. Agora vem por aí. Bem, meus amigos, eu deixo aqui mais um vídeo feito com muito carinho pra vocês. Sintam-se abraçados por mim. E eu amo todos, tá bom? Um beijo no coração de canal. Então, por favor, jamais esqueça, antes de eu me despedir, se inscreva no meu canal. Dê o seu curtir. Deixe o seu comentário. O que você quiser, por favor, né? Comente e espalhe essa ideia. Porque na verdade, como diz a frase, vale muito a pena viver. Tá bom? Um beijo no coração de cada um. Bye!